Gente, vamos de retrospectiva? Fiz almoços de restaurante. Fui fazer o meu próprio lanche e saboreei. Fiz limpeza e me diverti. Foi uma guerra com a salada. Fiz até sumir. Gravei fora da minha cidade. Ganhei fogão novo. Fui no cinema e distraí. Fiz muito molho de tomate. Sujei a parede, pintei a parede. 100 quilos de galinhada e doei tudo. Até preparei comida para o cachorrinho. Fiz reportagem para a TV aberta. Feliz ano novo, gente! Feliz ano novo, gente! Muita paz e saúde. Obrigada por estar todo dia aqui comigo. Feliz ano novo!